Enigma do Oriente E o seu Zé vai trazer a mensagem pra você O baralho número 1 É o baralhinho marrom O baralho número 2 é o baralhinho branco O baralho número 3 é o baralhinho roxo O baralho número 4 Eu vou trocar aqui, vou botar o azul Pra ficar diferente e ficar melhor Pra que possamos fazer A nossa escolha É o baralho azul, o baralho número 4 Você vai escolher Com calma, vai colocar A sua energia aqui Se não conseguiu fazer a sua escolha Você pode fazer uma oração antes Dê uma pausa no vídeo Eu vou continuar Para que não fique tão longo o vídeo E lembrando a vocês também Da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O Whatsapp está na tela do vídeo A resposta é no mesmo dia Ver a gravação de áudio Ou gravação de vídeo Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais Revelação do seu Zé Pelinta Para a sua vida Baralhinho marrom Mentaliza por favor Vamos ver quais são São as revelações Do Sr. José Pelinta Para você Canal Enigma do Oriente Eu me chamo Igor Silva E você quem é? Deixe nos comentários o seu nome Saravá, Sr. José Qual são as revelações Que o seu Zé vai trazer para você hoje Vamos ver pessoal Primeira revelação A primeira revelação Que o seu Zé fala É o seguinte para você Você Passando Você conseguindo um objetivo Que você quer muito Para muitos aqui É um objetivo que está em segredo Um objetivo que você usou A sua inteligência para conseguir Tem a ver com amor Para algumas pessoas Para outras pessoas Tem a ver com a área financeira Pode ser algum contrato Que você vai assinar Pode ser alguma casa Que você quer vender Pode ser algum emprego Adapte a sua situação Uma situação Que só você sabe Tá? Que está oculta Você não contou para ninguém Você vai ter êxito Vai ter felicidade Vai ser uma grande surpresa Uma coisa que Você teve que usar A sua inteligência Para conseguir Seu Zé fala Que você vai colher frutos Vai ter êxito Vai ter vitória Prosperidade Seja no amor Ou no lado financeiro Mas é uma coisa Que vai te trazer Um grande crescimento O Sr. José Pelinta Fala que você vai ter êxito Primeira revelação Qual é a segunda revelação Que o Sr. José Pelinta Traz para você? Bom, o Sr. José fala Que aqui Você vai ficar em dúvida Entre duas pessoas Tem duas pessoas No seu caminho Que você gosta Ou que gostam de você Que você vai ficar em dúvidas Você pensa Você sabe quem é Quem são essas duas pessoas E você vai ter que fazer Essa escolha Entendeu? Você vai ter que escolher Entre duas pessoas Na sua vida amorosa Para você ter êxito Essa é a segunda revelação Que o Sr. José traz Do baralhinho número 1 E a terceira revelação Em duas cartas Sr. José fala o seguinte No momento Você está passando Por desgaste Você está passando Vou tirar mais uma carta Para completar aqui Exatamente isso Sr. José fala Para você tomar cuidado Com desgaste Com documentação Cuidado com o que você assina Sr. José fala Para você tomar cuidado Com algum tipo de papel Que você vai assinar Tome cuidado Tem pessoas Que são muito maliciosas Leia bem Se você não entender Leva para alguém Que entenda Não assine Contrato nenhum Não faça besteira Nenhuma Sem ter certeza Do que você está assinando Para não fazer besteira Não faça besteira Ótimo Não faça Não assine nada Sem ter conhecimento Do que você está fazendo Pessoas aqui estão prestes A ser enganadas O recado é do Sr. José O Sr. José quer falar Com você Olha que responsabilidade Hein, gente Saravá, Sr. José Pelímetro Qual são as revelações A primeira revelação Para você aqui É o seguinte Essa dificuldade com o dinheiro Essa dificuldade na sua estabilidade Vai passar Esse desgaste vai acabar Se o Sr. José fala Que vai tirar esse desgaste Essa falta Vai vir uma grande virada Uma oportunidade De você equilibrar Sua vida financeira Não desanime Tenha força Acredite Acredite na espiritualidade Que você vai sair Dessa situação É momentâneo Você está sendo testado Ou testado Por que isso? Porque você tem capacidade De sair dessa situação Com dignidade Sem fazer besteira Você vai dar a volta por cima É o que o Sr. José Pelímetro Manda te dizer Segunda revelação Do Sr. José Bom, como eu falei aqui O Sr. José Pelímetro Está trazendo para você Oportunidade De cortar essa situação negativa A espiritualidade Está trabalhando para você Seus guias estão te ajudando Seja esperto Seja esperta Vem um momento melhor Onde você vai começar A colher O que você plantou Eu vejo você Saindo de uma situação difícil E você conseguindo Dar a volta por cima O Sr. José está falando Salve o Sr. José Pelímetro Terceira revelação Do Sr. José Bom, uma pessoa Que você pensa demais Vai voltar para a sua vida Vejo que quem escolher Esse montinho aqui Está separado De alguém que gosta Você pensa demais Nessa pessoa Assim como ela pensa em você É uma pessoa Que você já teve Uma família Finalizar Essa pessoa volta Para os seus caminhos Demora mais um pouquinho ainda Mas volta O Sr. José Manda te dizer aí Tá bom? Vamos para a opção Número 3 Energia forte aqui Salve o Sr. José Pelímetro Lembrando para vocês Do número 2 Deixe o seu nome O nome das pessoas Que você gosta Para participar Da corrente de oração Para o Sr. José Pelímetro Tá bom? Salve o Sr. José Bom, vamos para a opção Número 2 Aqui Opção número 3 Aliás Desculpa Baralhinho roxo Opção número 3 Revelações do Sr. José Pelímetro Para a sua vida Canal Enigma do Oriente Traz a sua energia Para cá, pessoal Será vá, Sr. José Primeira revelação Que o Sr. José Traz para você Aqui é o seguinte Uma pessoa Já te vigia Uma pessoa Já está de olho Em você Querendo saber Tudo de você Essa pessoa Está querendo Ter um relacionamento Com você Aqui eu vejo Que já tem Sentimentos aí E essa pessoa Quer se dedicar A você Essa pessoa Quer se entregar A você Tá bom? Aqui, gente A pessoa vai te mandar Algum tipo de mensagem Vem declaração De alguém Para você aí Tá? Você está abalando O mundo E não está percebendo Segunda revelação Do Sr. José Para os seus caminhos Para a sua vida Bom Sr. José Fala o seguinte Uma pessoa Que saiu da sua vida Que te enganou Uma pessoa Que brigou com você Essa pessoa Volta para os seus caminhos Querendo conversar Com você Querendo se desculpar Tá bom? Alguém do seu passado Quer retornar Para a sua vida Alguém está Te vigiando Querendo você E aqui É uma outra pessoa Que está querendo Voltar para os seus caminhos Tá pessoal? São pessoas diferentes A terceira revelação Do Sr. José É Alguma dificuldadezinha Que você está passando aí Tem a ver mais Com a sua mente Entenda Entenda o que vai ser falado Se você fala Que a sua vida amorosa Costuma travar Por quê? Os seus pensamentos São muito negativos É como se você Entrasse numa relação Já achando Que você não vai conseguir Ter êxito Entendeu? Com isso você cria obstáculo Com isso você cria barreiras É como se você fosse Numa relação Se sentisse o pobre coitado Ou a pobre coitada Ou você faz muita cobrança Alguma coisa você faz Por isso que a sua vida amorosa Não alavanca É como se você se sentisse Um patinho feio Você sempre coloca A outra pessoa Num patamar mais que você Entendeu? Entenda que você tem Sua qualidade Você tem a sua beleza Você é uma pessoa amável Se ame primeiro Para você ser mais atrativo Ou atrativa E atrair o parceiro ideal Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista ao montinho Número 4 O Baralhinho da Cor Azul Ou participe Da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Somente com a sua energia WhatsApp na tela do vídeo A resposta é ver A gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Tá bom? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Salve seu Zé Revelações do seu Zé Para a opção número 4 Baralhinho da Cor Azul Salve o senhor José Pelintra Qual a revelação seu Zé? Primeira revelação Seu Zé fala para você o seguinte Uma pessoa te ajudando Pode ser uma espiritualidade também Um guia ou uma pessoa Te ajudando a ter uma vitória Uma coisa que você quer muito Se esforçou muito para conseguir Vai conseguir agora Seus caminhos estão se abrindo Você conseguindo uma grande graça Muitos aqui É comprando um carro Ou comprando uma casa Ou vendendo uma casa Ou vendendo um carro Adapte a sua situação Você vai ter uma vitória Aí nos próximos dias Alguém te ajudando aqui Pode ser uma amizade espiritual Pode ser um amigo espiritual Ou um amigo também De carne e osso mesmo Mas você vai ter o auxílio Para ter êxito Em alguma situação aí Segunda revelação do seu Zé Para você é o seguinte Pessoal Aqui fala o seguinte Entenda bem Você tomou algum tipo De prejuízo aí Alguma coisa aconteceu Na sua área financeira Você balançou Mas não quebrou Agora vem uma grande mudança Aonde você vai sair Dessa dificuldade Basta você acreditar Vem uma mudança Nessa situação Que você tomou um prejuízo Nessa situação Que você foi desfavorecido Seu Zé fala que você vai ter Um novo início aí Próspero Acredite no seu Zé Você vai dar a volta Por cima aí Terceira revelação Do seu Zé aqui Mentaliza aí Por favor Tá lá o enigma do oriente Seu Zé fala o seguinte Para você Você Para algumas pessoas Você estava perdendo tempo Fazendo alguma coisa Sem sair Só estudando Só fazendo aquilo Bom Resumindo Seu Zé fala Você que basicamente Estudou muito Fez uma prova Você que fez Tá com alguma coisa Na justiça Você vai colher Benefícios Eu vejo você sendo chamado Para algum lugar Eu vejo você conseguindo Ter êxito Você tendo vitórias Você tendo uma estabilidade Depois de muito estudo Você Concretizando o sonho Que você queria Para quem está com Processo na justiça O seu processo na justiça Saindo E com isso Você conseguindo Uma estabilidade máxima Tá bom Você colhendo A justiça Você colhendo Realmente Um momento de felicidade A espiritualidade Te ajudando Pedindo para você Fechar a sua bocona Não ficar falando Para ninguém Seja esperto Observa mais E fala menos O importante Que você vai receber Uma mensagem Muito positiva Tá bom Você vai ser convidada Ou convidado A entrar Numa firma Numa empresa Ou você vai Numa audiência Onde você vai ganhar Essa audiência E quem fez Um concurso público Será chamado Ou quem fez Uma entrevista De emprego Será chamado Será chamada É o que o senhor José Pimenta Manda te dizer Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E gratidão Emigma do Oriente Onde você vai Dios E gratidão Onde você vai ganhar Onde você vai ganhar